Música Estamos aqui para convidar vocês para as festividades em honra do nosso padroeiro São Maximiliano Maria Cove Que se iniciará quando? Do dia 5 ao dia 14 de agosto E em especial dia 5 nós teremos uma carreata do Pocho Alto Pelo em sentido da nossa paróquia E dia 14 teremos a presença do nosso bispo para o encerramento dessa grande festa E o nosso cronograma, como está? No dia de nosso novenário teremos alguns pares convidados e também teremos grupos musicais vindos de outras cidades e das nossas comunidades mais próximas E você, vai ficar de fora? Venha festejar com a gente Meus irmãos e minhas mãos, nós estamos bem próximos da festa de São Maximiliano Maria Cove Estamos num tempo muito abençoado, uma riqueza muito grande Estamos vivendo o caminho sinodal que o Papa Francisco nos convoca e nos convida a fazer É um caminho da igreja de comunhão, participação e missão E estamos também dentro deste ano celebrando o Congresso Eucarístico Nacional Que nos convida a refletir sobre a realidade da partilha, da vida e do pão Do pão da palavra de Deus, do pão da Eucaristia e do pão da vida Pão em todas as mesas Nós vamos celebrar a festa de São Maximiliano Aquele que foi condenado a morrer de fome Mas que, pela graça de Deus, deu testemunho do martírio Testemunho da fé, da caridade Ele exerceu o mandamento da caridade Então, nós nos reuniremos nove noites Depois, vamos nos reunir para celebrar o dia deste grande santo Mártir E que tem um amor muito especial Pela Mãe de Jesus, pela nossa Mãe Imaculada Então, nós fazemos um convite todo especial Venha participar conosco E se não puder, nos acompanhe pelas redes sociais Para que nós possamos juntos levar nossas orações Agradecendo, bem dizendo a Deus Pelo testemunho, pelo exemplo E pela intercessão De São Maximiliano Maria Correio Que todos nós possamos estar juntos E caminhar sempre juntos Como igreja, como família de Deus Como povo de Deus Que todos possam viver Conosco estes dias Dias de graça Em nome do Senhor Em nome da Mãe de Deus Que estará também intercedendo por nós Junto com São Maximiliano Sejam bem-vindos A nossa festa E a festa do nosso Padre São Maximiliano São Maximiliano Coube Intercedei por nós São Maximiliano Coube Amém Amém